Cofrinho digital, agora você vai poder juntar até os seus trocados de forma automática, sem dor. Até sem querer, você vai começar a construir um patrimônio para ter uma renda passiva lá na frente. E diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, que usavam porquinho, que eu colocava moedinha para ir juntando dinheiros trocados, agora é possível você fazer isso usando a tecnologia. Existe uma fintech, que eu vou revelar no vídeo de hoje, que tem duas opções, duas ferramentas, duas formas de você fazer isso de forma automática, sem sentir dor usando a tecnologia. No mundo de hoje, com Pix, cartão de crédito, Open Bank, não dá mais para usar a forma antiga de juntar dinheiro. É preciso usar a tecnologia nos tempos da tecnologia. Antes de eu falar aqui qual é a fintech, já deixe o seu legal nesse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece, que quer começar a juntar dinheiro de forma automática, sem sentir dor, mesmo que seja os trocados. E um aviso muito importante, como é uma fintech, assim como PicPay, assim como Nubank, que é uma fintech, assim como outras 99, RecargaPay, é uma fintech, ou seja, o dinheiro que vai estar sendo alocado lá não tem garantia do FGC, tá? O FGC, ele garante produtos de bancos, uma fintech, uma carteira digital, uma conta de pagamento, que você usa o cartão de crédito, não são bancos, e com isso, algumas delas não oferecem produtos bancários, logo, o dinheiro que está sendo alocado, está sendo levado para lá, não tem garantia. A proposta aqui é você criar um hábito, é treinar o seu cérebro para fazer o dinheiro trabalhar para você, mais na frente, de forma automática, que você consiga fazer isso, criar um novo hábito, mudar a sua psicologia do dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você mais na frente. Por quê? Porque com essa fintech, o dinheiro que está indo para lá, desde que seja o pagamento recorrente, depósito, até os trocadilhos, os trocos, eles vão estar rendendo 100% do CDI. Isso equivale hoje a pelo menos 1% ao mês, que é o dobro da poupança. Então, mesmo que você já tenha o hábito de colocar o dinheiro na poupança, experimente esse aplicativo, essa fintech, porque lá vai estar rendendo o dobro da poupança, até os seus trocados. Quero lembrar também que eu não tenho nenhum vínculo com essa instituição, com essa fintech, tá? Só estou usando, gostei, achei legal e trouxe aqui essa ferramenta para você conhecer e também mudar esse hábito, começar a realizar os seus sonhos, a conquistar as suas metas, mesmo que seja de forma automática ali, que você vai nem perceber e vai estar juntando dinheiro. Antes de eu revelar qual aplicativo é esse, qual fintech é essa, eu queria te mostrar algumas simulações que eu fiz para você ter ideia o quão poderoso é você juntar os trocados, você fazer isso de forma recorrente e você fazer isso de forma automática, o quanto seu patrimônio pode crescer. Se você separar R$1,00 por dia, ao completar 10 anos, você teria juntado R$6.901,00. Isso não simplesmente só ter juntado, mas ter investido pelo menos com 1% ao mês. Se o período fosse de 20 anos, você teria acumulado quase R$30.000,00. R$30.000,00, mais de R$100.000,00. Preste atenção agora que se fosse R$5,00 por dia, ao final de 30 anos, você teria juntado mais de R$5,00 milhão de reais. R$5,00 por dia, de forma automática, se você perceber, ia ter juntado ali R$5,00 milhão, mais de R$5,00 milhão de reais, isso com juros de 1% ao mês. Que é o número de hoje, com a Celica 13,75%, é possível você fazer isso 1% ao mês. O mais legal é que se você colocar R$50,00 por fim de semana, todo final de semana você fazer uma recorrência de você não gastar, você juntar R$50,00, mas você não consegue fazer isso. O que é que você vai fazer? Vai usar essa fintech, vai colocar o seu cartão de crédito de forma recorrente para que toda quinta, toda sexta-feira, antes de você começar o final de semana, ele já vai lá e separa R$50,00, deixa investido, rendendo 100% do CDI. E vai dar mais um pouquinho do que 1% ao mês, vai ter os impostos ali e tal, vai dar 1% ao mês. Detalhe, tá, pessoal? Isso é o número de hoje, obviamente que a economia pode mudar, a taxa vai mudar daqui para frente, isso pode variar essa porcentagem. Porém, se fosse R$50,00 por final de semana, em 10 anos você teria juntado R$46,00 mil e pouquinho. Em 20 anos, quase R$200,00 mil. E em 30 anos, fazendo isso de forma recorrente, sistemática, você poderia ter juntado, investido quase R$700,00 mil. Isso aqui não funciona porque nós não temos o hábito, nós não temos como treinar o nosso cérebro para fazer isso, e é por isso que veio a solução digital no mundo de hoje de Pix, como eu falei aqui, de transações que você nem vai no banco mais, você não consegue fazer isso, separar o dinheiro, colocar, investir, você vai fazer isso de forma automática. Eu já estou aqui no site da ONC, é esse aplicativo, é essa fintech que você vai usar para você juntar dinheiro de forma automática. Você pode baixar desde o App Store até do Google Play, tá? O suporte do WhatsApp deles é incrível, eu estou usando a ferramenta, vou fazer um mês já, estou gostando bastante, tá certo? E essa fintech tem duas opções principais que você pode usar para poder juntar o dinheiro investido de forma automática. Uma delas se chama arredondar os centavos, os trocadilhos. Lá fora, nos livros de finanças americanos, eles chamam de round up. Na verdade, você arredondar. Se você gastou R$19,20, esses R$0,80 que falta para você completar R$0,20, melhor, R$0,20, os R$0,80 vão ser automaticamente investidos. R$0,9,20, você gastou, ele arredonda para R$0,20, mas esses R$0,80 vai para a sua conta ONG que vai estar rendendo 100% CDI. Por exemplo aqui que o site dá, se você compra R$4,25, R$0,75 seria o arredondamento para R$0,5, vai direto para a sua conta ONG. Todas as vezes que você passa o cartão de crédito, o troco vai direto para a sua conta ONG. E a segunda opção é você fazer depósitos recorrentes. Se você colocar aqui R$50,00 por final de semana, cadastrar o seu cartão, ele vai lá, resgata R$50,00 por final de semana e manda para a sua conta ONG que vai deixar o dinheiro rendendo 100% CDI. Se você não quer fazer isso por semana, quer fazer por mês, tudo bem, você pode cadastrar recorrência mensal ao invés de semanal. O interessante também é que você pode usar a ferramenta Meta. Não é uma ferramenta, é você vai conseguir visualizar o seu dinheiro crescendo para atingir uma meta, para atingir um objetivo. Então você cadastra lá, viagem de férias, janeiro de 2024, viagem de férias, janeiro de 2025. Aí você vai lá, cadastra, quer juntar R$10.000, para isso vamos juntar R$100,00 por final de semana, mais os trocadilhos, você coloca lá essa meta e ele vai mostrando quantos por cento você está atingindo da meta ali ou quanto você quer juntar para essa meta, para poder gastar o dinheiro, enfim, fazer isso de forma automática, recorrente, sem você perceber. Só tem um detalhe aqui, pessoal, tá? Aqui embaixo, você pode usar o ONG gratuito, você mandar Pix, TED, fazer boletos, deixar o dinheiro rendendo 100% lá, acompanhar a sua meta, mas o interessante, para você ter acesso à tecnologia Open Bank integrada com o aplicativo, que ele vai identificar a sua compra num cartão de crédito, você deve integrar ele ao ONG só para quem é prêmio. E esse valor, hoje, está custando R$3,90 por mês. Como eu falei aqui, pessoal, não tenho vínculo nenhum com a ONG, tá? Eu sou um educador financeiro aqui, independente. Se aparecer outra ferramenta parecida ou com um valor mais baixo, eu vou ver aqui no vídeo aqui e falar também, tá certo? Mas aqui é o seguinte, por hora, R$3,90. Se você já me segue aqui no meu canal, você sabe que R$3,90 é um valor pequeno. Por quê? Porque dependendo do cartão que você usar, você vai ganhar cashback suficiente para zerar essa mensalidade. Se você não usa a estratégia de cashback, você usa a estratégia de milhas, e aí sim, você vai juntar pontos, que lá na frente, esses pontos vão se transformar em milhas, que você vai usar, vai vender as milhas, e esse valor aqui vai ficar praticamente zerado. Então, tanto se você usa a estratégia de cashback ou de milhas, isso aqui vai ficar praticamente gratuito, tá bom? Estou pagando o prêmio, estou usando, está sendo muito legal, está debitando no meu cartão de crédito os trocadilhos, e também o valor de recorrência mensal está sendo debitado no meu cartão de crédito. Uma ressalva aqui, tá? Se você olhar direitinho como é que funciona tudo, o pessoal das milhas, que gosta de fazer compras e depois sacar, compra e sacar, se o ONG identificar que você está usando a ferramenta com esse perfil para você só acumular pontos, só acumular milhas, eles vão te mandar um aviso, e se você continuar fazendo, eles vão acabar bloqueando a sua conta, tá? Aqui o objetivo é você criar o hábito de forma automática, sem perceber e começar a juntar dinheiro para alcançar suas medias. Eu estou aqui agora no site do Reclame Aqui, é uma empresa, é um aplicativo, é uma fintech relativamente nova, tá? Primeira reclamação aqui, se eu não me engano, foi de um ano atrás. Não tem índice ainda de reputação. Tem seis reclamações, seis respostas feitas, tá? Infelizmente, a gente não tem um índice para identificar aqui se é alto ou se é baixo o poder aqui de como os seus clientes estão utilizando. Eu, particularmente, estou gostando bastante. E agora eu estou aqui, dentro do site da ONG, já logado na minha conta, tá? Eu estou com um saldo aqui de R$124,11, já rendeu 0,27 centavos, tá certo? Então, eu estou rendendo 100% do CDI, como eu falei. Então, eu coloquei uma meta aqui de R$2.000,00 para gastar na minha próxima viagem que a gente está planejando, tá bom? Para gastar R$2.000,00, então a gente está juntando aqui de forma automática, sem perceber, para poder gastar, certo? Temos aqui cadastrados os trocadilhos também. Eu posso configurar aqui, né? Está dois bancos automaticamente cadastrados via OpenBank, a gente vai lá, autoriza a confirmação, eles liberam. Então, para cada compra do cartão de crédito, eu posso multiplicar o troco por um, por dois, por três, por quatro, ou por cinco. Se você está faltando R$0,20 para arredondar, vai cobrar R$0,20. Se você colocar por dois, vai cobrar R$0,40, por R$3,60 e por aí vai, né? Então, você pode multiplicar os seus trocos também, para que seja feito de forma automática aqui, tá bom? E aqui está o confrinho automático, eu estou colocando R$40 por final de semana, mas os trocadinhos, eu acho que a gente vai conseguir alcançar essa meta, tá certo? Eu estou usando aqui o site, porque eu estou mostrando aqui o vídeo, né? O vídeo, mas você pode usar o seu aplicativo também no aparelho, é praticamente a mesma coisa, tá certo? Está aqui o trocadilho, você pode configurar, já mostrei aqui para vocês. Dados bancários e tal, e também aqui você pode realizar o saque, tá bom? Isso aqui é informação importante. Se você quiser decidir a sua meta antes, tudo bem, tá? Se você juntar o dinheiro ali, um mês, dois meses, e quiser sacar o dinheiro também, é possível, você vai sacar junto com o que rendeu. Então é isso, turma, tá? Já não dá mais para usar o porquinho, né? A gente não consegue mais nem ao banco, muitas ferramentas, Pix, cartão de crédito, não tem mais o que fazer, a onda agora é você usar o cofrinho digital. Eu vou deixar o link aqui de indicação, se você quiser usar, tudo bem. Se você não quiser, você pode ir no site da ONG lá, segue eles nas redes sociais, para você pegar mais informações, e ficar mais munido de informações, para você tomar a decisão de começar a fazer a sua conta na ONG ou não. Lembrando que o objetivo aqui nosso era trazer o hábito, você vencer, você mesmo, e a psicologia financeira fala que a gente não tem poder e decisão 100% racional. Então, usando a ONG, usando a ferramenta digital, a tecnologia ao seu favor, para você conseguir arredondar suas compras para cima, usando os trocadilhos para fazer os investimentos, e também uma recorrência semanal, mensal, que você pode cadastrar. Tá? Lembrei aqui um detalhe, os trocadilhos, eles não são cobrados todas as vezes que você faz a compra. Então, ele vai juntando da semana, e na segunda-feira, ele junta o valor de todos os trocados que você fez ali no cartão, ele vai lá e cobra de uma única vez, toda segunda. Tá certo? Se você quer saber mais, tem alguma dúvida, manda aqui uma mensagem, a gente vai trocar ideia, o que eu souber, eu vou responder, o que eu não souber, eu posso ir no site pesquisar, posso mandar um chat para eles no WhatsApp, e trazer informações aqui para vocês também. Vou deixar o link de indicação, veja se faz sentido para você. Não se esquece de deixar o seu legal, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, assim a gente vai difundir a educação financeira do nosso país. Sou o Leipzig Barbosa, e a gente se vê no próximo vídeo.